No último sábado, manifestantes de esquerda realizaram um protesto por justiça pela morte do congolês Moise Kabangabe. Isso porque a esquerda está associando o assassinato brutal do rapaz com racismo. A manifestação aconteceu no Largo da Ordem, em Curitiba, no estado do Paraná. E foi liderada pelo vereador petista Renato Freitas. Porém, o que começou com o protesto, uma manifestação, terminou em sacrilégio, já que os manifestantes invadiram a igreja onde estava sendo realizada uma missa. Puts, Mateus, e agora, mano? Eles estão invadindo a igreja ali, cara. Em seu perfil do Instagram, o vereador disse o seguinte... Reparem bem no que este vereador fala. Preconceito religioso. O que este vereador está tentando dizer é o seguinte... Para manifestar, eu posso invadir o local que eu quiser, inclusive uma igreja. Pode estar acontecendo uma missa, um culto, pode estar acontecendo o que for. Eu vou lá e vou me manifestar lá dentro. E quem ainda se colocar contra, eu vou chamar de preconceituoso. O que a esquerda brasileira está fazendo é a mesma coisa que a esquerda americana fez com a morte de George Floyd. Com a desculpa esfarrapada de combater o racismo, a esquerda americana se moveu e se juntou com a esquerda de vários lugares do mundo, promovendo vilipêndios assustadores contra monumentos de personagens históricos muito importantes, como Hans Christian Hagen, que lutou junto com Abraham Lincoln contra a escravidão. E os primeiros passos desse vilipêndio internacional estão sendo dados aqui no Brasil, utilizando-se o caixão deste rapaz, o Moise, como palanque político. Existe um risco muito grande de acontecer no Brasil, o que aconteceu na Europa, por exemplo. Lá, os ativistas do Black Lives Matter derrubaram até estátuas de Jesus porque disseram que ele era branco e que Jesus não é branco. A esquerda brasileira pode se valer deste argumento e começar a fazer vilipêndios aqui no Brasil, tanto em igrejas católicas como em igrejas protestantes. Alguns parlamentares, como Eduardo Bolsonaro, já acionaram o Ministério Público contra este parlamentar do PT, que promoveu a ruaça em Curitiba. E eu termino este Drops com uma frase postada hoje pelo Bernardo Christo. Na verdade, o único inimigo do movimento comunista sempre é o cristianismo.